O ano nos irá escabeçar, Moçambique nossa terra gloriosa Pedra, pedra construído, não furtiga Milhões de braços, com mais ou força O bairro amado, vamos vencer Milhões de braços, com mais ou força Nós julgamos, porque o almoço é um peito Vem o tirano dos dias pra avisar O Brasil é um peito Renanço, Renanço, Renanço Renanço